olá bom dia segue mais um produto nosso aí ó tá vendo ó é uma antena de tv externa também a antena está ligada aqui na parede perto da janela a gente observa a qualidade da imagem aqui com chuvisco né essa é a nossa antena uma das melhores do mercado antena aquário para uso externo então ela vem com a proteção do cabo antena amplificada de tv 5600 acompanha um mastrozinho 15 metros de cabo né para fixação externa que é o suficiente né ó e aqui alguns dados técnicos né ó o diagrama de ligação especificações técnicas é uma antena que vai te permitir receber todos os canais analógicos né abertos todos os canais digitais abertos de sua região né não vai pegar todos que às vezes a operadora de tv não está irradiando na sua região aí tá então como podemos observar ó aquela companhia um cabo né que não é isso no caso aqui é um cabo de teste para ligar na tv e um cabo externo para ligar na antena e um módulo de um modificador e uma fonte no caso aqui ó a tv apenas o amplificador não está ligado aí acompanha um cabo externo e anteninha tá aqui ó jogado aqui na janela aqui ó se a gente ver ó fixado aqui na janela aqui até atrás da grade certo depois da grade né ó para receber o sinal como é um teste vamos observar aqui ó eu vou ligar agora o amplificador vamos ver o que acontece com a imagem aqui ó a imagem fica limpa cristalina é o que se esperava da antena aqui eu vou desligar novamente ó a imagem fica ruidosa e vou ligar novamente ó a imagem fica limpa a qualidade digital ó e é isso aí gente muito obrigado aí até o próximo vídeo aí um abraço aí